Na verdade, conflitos e mais conflitos têm desde quando o pecado chegou ao mundo. A briga pelo poder. Eu sou mais do que você. Parece que essa briga pelo poder não é só daqui da Terra. Essa briga pelo poder veio lá do céu, cara. Miguel e seus anjos pelejaram contra o grande dragão, uma antiga serpente chamada Diabo. É, mas Satanás não prevaleceu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, cheiro de cólera e grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vestejai, ó céus. É assim que diz a Bíblia. Caiu aqui. Trouxe o pecado para a Terra e, com o pecado, a ganância. E com a ganância, a fome, a morte, a guerra. Nações, poder, impérios, caem, levantam, caem de novo. Um dia o mundo já foi dominado pelo Egito. Um dia o mundo já foi dominado pela Etiópia. Um dia existia um império chamado Roma. Ah, eu sou um cinturião romano. Tudo acaba. Tudo passa. Poderes mudam de mão. Mas o que tem ainda é o mundo. O mundo fica aqui. É um recado que eu dou a todos os líderes que acham que são deuses. Vocês não são ninguém. Vocês não são ninguém. Tudo passa. Aqueles homens maus lá de trás, de 1930 até 1944, que fizeram um rebulício no mundo, uma guerra, já estão todos mortos. Deus já o tomou para si. O fôlego de vida, quem dá é Deus. Você não é ninguém. Você não é ninguém. Tudo isso vai passar. Esses homens maus vão cair para a terra e vão surgir novos homens com maldade no coração, porque o pecado está aqui, está inserido junto com a nossa alma. É. Mas um dia tudo isso vai acabar. Ah, não vai acabar nunca. Pode até não acabar nunca. Mas você, você, homem malvado, que invade terras, que invade países, que manda jogar bomba, você vai acabar. Você não é eterno. Você não é eterno. Você vai acabar. De qualquer dos lados, se é do norte, se é do sul, se é do oriente, de qualquer dos lados. você tem um tempo limitado de vida nessa terra. Você não é Deus. E não fique achando que teu império que você está formando vai servir para todos sempre. Impérios se formam, impérios se caem. quem manda nessa bagaça é Deus. É você que não entendeu ainda. Elisiário Máximos com você. A verdade é essa. E você vai ter que se explicar num plano superior as cagadas que vocês fizeram aqui. Pode ter certeza disso. Elisiário Máximos com você. A verdade é essa. O que você acha disso, hein?